que a gente concorda e discorda plenamente, certo? Aqui na calha-mó, eu poderia chamar de isso é filipino, isso não é filipino, mas não é o caso, é uma característica da calha-mó, certo? A gente vai ter algumas características filipinas, por exemplo, ele vai estocar baixo, que pra nós é um ângulo 8, estocada clássica, estocada baixa, na linha do abdômen, certo? Então, o que normalmente se faz, né? Isso normalmente se corta pra poder ter o controle. Então, você sai com a perna oposta, tem controle e corta. Ou você sai com a perna direita, certo? Cortando e tendo controle, certo? Outra coisa que se faz é tentar conduzir a mão da arma. Então, eu conduzo a mão da arma pra poder ter uma entrada. Ou eu conduzo, tiro totalmente a base, estoca alto pra mim, 9, pra nós é o 9. Então, eu tiro a base dele pra poder estocar por dentro, certo? Também se faz isso, a mesma coisa aqui, eu corto e conduzo, eu corto e checo, né? Você faz o cheque aqui. Legal, tudo isso você vê em técnicas lepinas, técnicas italianas, certo? Essas bases de condução, né? De abrir aqui o movimento, eu tô saindo pra poder entrar, certo? Tudo isso você vai ver em técnicas. A gente se preocupa em bloquear o movimento, certo? Ou interceptar o movimento. O que seria isso? Se a estocada é baixa pra 8, eu tiro o meu corpo e deixo a lâmina. Então, ele vai vir, ó. Ele já está se cortando. É um caminho mais curto, certo? Ou se ele estoca alto, 9, certo? Eu estou cortando e saindo. Eu estou interceptando o movimento. Atacando o movimento com outro ataque, certo? Então, eu estou atacando o movimento com outro ataque, ó. Ó, certo? Saindo do movimento, ok? Eu não estou lá, então não recebo o movimento, né? Sempre cito essa frase, a melhor forma de não tomar uma facada é não estar lá. Se eu não estou lá, certo? Eu não tomo a facada, certo? Eu posso usar uma banhinha com o reino? Ó, eu estou saindo em diagonal, ó. Saindo da área da faca e cortando. Saindo e cortando. Eu estou interceptando aquele movimento. Isso é muito funcional. É um caminho mais curto, certo? Ou eu estou bloqueando. O movimento está vindo, eu estou bloqueando. Se o movimento é alto, Rodrigo, a mesma coisa. Certo? Eu estou tirando o movimento, a linha do movimento, certo? Como é que eu vejo isso? Linha do ombro. O ombro se mexe pra poder fazer o movimento, ó. Ó, ó. O ombro se mexe pra poder fazer o movimento. E chega uma hora que você nem precisa olhar. É o que a gente fala do blind guard. Você não olha mais. O cara manda, eu já estou numa distância adequada e reajo. Conforme ele vai mandando, interceptando. Eu não preciso mais ver. Ou vejo muito pouco com a visão periférica. Porque a linha do ombro está entregando. Por mais rápido que seja, ó. Eu estou conseguindo. Eu estou abrindo um arco, ó. Eu estou abrindo um arco. Porque o ombro mexe primeiro. Eu estou focalizando a minha visão periférica na linha do ombro dele. Então, fica fácil de ver o movimento. Eu estou na distância adequada. Ele tem que se esforçar pra chegar até mim. Ele tem que se esforçar pra chegar até mim. Eu saindo rápido, eu treinando, eu praticando, eu antecipo. E essa é a forma correta no nosso modo de enxergar. De você causar um bloqueio ou uma interceptação com faca por uma linha reta. O caminho mais curto. Sem ter que cortar, checar. Pra poder sair. Ou tentar conduzir a faca pra poder tentar fazer alguma coisa. Que no meu ver é impossível. Numa situação real. Porque é tudo muito rápido. Se eu já estou longe, eu consigo antecipar. Porque ele tem que vir até mim. Ele tem que se esforçar. Eu estou numa distância adequada com a faca à frente. Ele tem que passar pela minha faca. Eu estou em movimento. Ó. Eu não estou parado. Ele tem que passar. Se eu não uso a guarda, eu uso a esquina. Eu tenho que forçar nas pernas. Ó. Ó. Pra poder sair. E isso é uma coisa muito avançada. Beleza? Foi. Foi. Foi.